30 a dia Hab meu mano no talento Como eu sou MC eu represento até os cinco elementos Mas está ligado? Novo, novo verso eu inventei Você não é MC, Michael Douglas, volte a ser DJ Até consigo explicar que nenhum dos cinco elementos você sabe representar Aqui você só tá se enganando E olha a corda que o tempo tá passando Você tenta, eu represento no samba Minha vida é altos e baixos, chama de corda-bamba Aí, mas tá ligado, tu tá panguando É altos e baixos, no meio eu tô me equilibrando Tô vendo, tu tá quase voando Se eu pegar uma linha, eu posso pegar você e sair soltando É isso, mano, boteirão cortando Bagulho é sério, tu tá panguando Ó, eu sou preto, não uso preconceito Tranquilo nessa base, o verso eu sou eleito Aí, meu mano, eu sou verdadeiro Você só não voa, porque pesa o cabelo E o cabelo vira balão, tô tranquilão Então tá no fogo dos irmão E aqui tu perde, porque eu sou da plebe Sou preto também, caralho, então não se mete Claro que é balão, meu parceiro, esse é o free Mas você é padrinho, subiu pá, depois sumi Aí, pega essa visão, te ensina improvisação Tu não tem nem variação Não é padrinho, é padre, tu tem que entender Ele voou, nunca mais, parceiro, quis aparecer Porque aqui é uma merda e tá pegando fogo Até o padre cansou de passar sufoco Aí, pessoal, você parece que soube Comidado, que não é padrinho Primeiroista e brasileiro Amassi membro Amapassi membro Amapassi membro Amapassi membro Amapassi membro Niff, tretanto membro Bola Aplausi Adem, writings Se vocês amam essa cultura, como odeio a ditadura, gritei hiper, 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 hiper. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, gritei hiper, 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 hiper. Geral ama, você tá aqui por enganação, ou só porque o mano colocou premiação. Chegou atrasado, queria passagem, agora vai conseguir a passagem, mais um sonho e a miragem. Você tenta acontecer agora? Sabe que seu verso é icônico, isso que é foda só pra você entender, mas tá ligado os meus versos são orgânico. Isso que é foda só pra você entender, chega com os versos do milênio. Nem sabia que ia ter premiação, cortei a tua cabeça e virou meu prêmio. Seu verso é orgânico, eu quero plantar, mas a terra não é adubada, nada cresce de lá. Mas eu tô aqui e mostro conhecimento, eu mostro argumento com discernimento. Não tá crescendo nada por lá, meu parceiro sabe que é o proceder. Pode chamar o meu flow de fertilizante, que hoje eu vou fazer crescer. Isso que é foda mano, mas tu tá ligado, você não encaixa com a caixa. Isso que é foda só pia no estúdio, ideologia nossa declarava faixa. Tu joga veneno e aquilo lá nasce envenenado. Por isso que o povo continua sempre alienado. Não vê que é transgênico e tá sempre se afundando. As doenças chegando e o câncer a galera pegando. Ei, eles são alienado só pra você entender, mas sabe que eu tô tranquilao. Isso que é foda com os meus versos de hip hop, eu liberto eles da alienação. Ai, isso que é foda pra tu entender, meu parceiro, mas cê tá ligado? Sua rima é prematura. Isso que é foda, a batalha tem que te matar o outro MC, mas te matando enriquece a cultura. Muito barulho da batalha! Rapaziada, quem achou que o Young 7 foi vencedor nessa batalha? Vamos fazer um barulho? Quem achou que o Michael Droga foi vencedor dessa batalha? Vamos fazer um barulho? Quem é o terceiro áudio faz o barulho na época? É o papai, é papai, é papai, mano. Só dois, zero, vai, 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 vai. Só dois, zero, 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 só dois. Caralho, zero, um é foda. Ué, Ipa! Ué, pô! Não sei como deu o terceiro, mas tá malhando. Segura aí. Segura aí. Eu vou deixar o cabelo igual dele Isso aí, isso aí, eu vou deixar o cabelo igual dele CJ! Ô CJ! Tem a prova, tem a prova vida, a prova morta Prova escrita Eu vou deixar o cabelo igual dele A partir de 2020, rapaziada É um moço, calo, sai demais E aí CJ? Calozão a partir de 2020 Aula são o partido da minha bicha Aula são o